Meu nome é Neide Luka Mekin, sou formado em Educação Física e Direito e faixa vermelha e branca, oitavo dano em judô. Tenho especialização, mestrado e doutorado. O doutorado eu fiz na Rússia, em Moscou. Na minha trajetória acadêmica, fui professor universitário durante 38 anos e coordenei cursos de educação física durante 14 anos. Ministro aulas de judô desde 1971 em escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E tenho uma academia de judô aqui em Curitiba, na Sociedade Italia, desde 1976. Me sinto extremamente honrado por estar no corpo docente desse curso de capacitação e oprimoramento profissional para professores de judô, oferecido a vocês pela Escola Nacional de Judô, uma empresa super organizada e comprometida com o desenvolvimento e com a qualidade no ensino do judô. Esse curso conta com professores muito experientes que detêm profundos conhecimentos nesse esporte e também em outras áreas. Afirmo com plena certeza que traremos para vocês conteúdos realmente interessantes que muito vão colaborar para o aprimoramento do seu trabalho. Durante o curso, eu vou trabalhar com vocês em dois temas. O primeiro deles será o perfil profissional do professor de judô e sua atuação em diversos segmentos. Nesse contexto, vamos estudar. Primeiramente, o que é perfil profissional. Em seguida, as questões referentes ao vínculo empregatício e os requisitos para a existência desse vínculo. Também vamos trazer informações sobre outras formas para as relações de trabalho, quais sejam como autônomo, sem relação formal, atuação como voluntário e como estagiário e ainda, relação de trabalho como pessoa jurídica. Também vamos falar sobre o judô em academias, em escolas, em condomínios e em aulas particulares. No segundo tema, falaremos sobre a prática de estratégias de comunicação não violenta e a linguagem positiva no ensino do judô e no relacionamento com os familiares. Aqui vamos tratar da relação do professor com seus alunos e alunas, abordando o código de honra do judô, algumas máximas do shihanji e gorokano, além de outros tópicos. Também falaremos sobre como se relacionar com os pais e familiares dos seus judôs. Tenho certeza que o aproveitamento de todos será muito bom e que ao final do curso, vocês se sentirão ainda mais seguros e mais bem preparados para o seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto